Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo do canal do Celo Numerologia. E agora eu ando saindo aqui pelo bairro de Barreiros, aqui em São José. Muita gente aí me pergunta se vale a pena morar aqui nesse bairro. Então, eu considero Barreiros um dos melhores bairros aqui de São José, porque é um bairro alto. Aqui dificilmente dá enchente. Para quem gosta de lugares altos, como você pode ver aí, tem muito morro para subir e descer. Então, o bom também é que já está perto de tudo. Para quem gosta de caminhar bastante, prepara aí as pernas para subir bastante morro. Para quem mora aqui em Barreiros. Tem inscritos aqui no canal que já me encontraram aqui na rua. E moro aqui, seguiram as minhas dicas aqui do canal, vieram de outro estado. E hoje estão morando por aqui nas Redondezas. E fico super feliz aí de poder contribuir aí, passar as dicas aí para morar no bairro. É um bairro com valores acessíveis de aluguel. Eu não falo valor de aluguel, gente. Porque está mais atualizado no site, né? Não sei quanto que você vai estar vendo esse vídeo. Mas eu deixo um link aí na descrição do vídeo para você ter uma base. Só para você ter uma base de qual é o valor do aluguel. Porque tem pessoas que vêm para cá, querem morar no imóvel, que às vezes já tem imóveis, né? Outros não. E no site tem tudo isso. E lá também tem o endereço do bairro que você quer morar, aqui na Grande Florianópolis, né? É só escrever o nome do bairro ali que ele vai te dar várias opções ali de imóveis. É só clicar, pesquisar, porque eu aqui só apenas passo dicas aqui, né? Do bairro. Aqui é um bairro super tranquilo. Como vocês podem ver aí, estou indo em direção a Estácio de Sá, né? Que esse caminho aqui é na lateral aí da Estácio, né? Está em estacionamento, ó. Esse prédio aí verde claro. E tem essa universidade aí da Estácio de Sá. Muita gente vem morar aqui nas redondezas, né? Estudantes, pessoas que trabalham aí na universidade. Agora a gente não está vendo movimento, porque é de dia, né? Eu vejo um movimento bem maior. Quando é à noite, o pessoal trabalha, né? Então estuda à noite. Já passei aí à noite também, é bem cheio esse estacionamento. Aí estou passando por volta de três horas da tarde, né? Aproveitando o sol, que está a temperatura amena. E em direção ao estreito. Também tem canal aí, tem vídeos, né? No meu canal aí que eu fiz de outras ruas aqui do bairro. Dá uma conferida porque vale a pena. Porque às vezes você perde o vídeo e eu já acabei fazendo o vídeo. Está lá e você perde a chance de ver. Aí coloquei alguns lugares também que estavam construindo, kitnet. Mas hoje já está tudo alugado, tá, gente? Você tem que ir. Por isso que quando eu falo aqui duas dicas, a pessoa tem que ser bem rápida ali no site. Porque tem gente que vai na frente e já loca. A proposta é boa. Eu só mostro coisas boas aqui que valem a pena. Principalmente morar nos bairros aqui que eu passo, né? E o pessoal fica preocupado se alaga aqui em Barreiros, não. Barreiros é bem pertinho aqui do estreito, gente. Tanto que eu faço tudo a pé, ó. E para quem gosta de caminhar que nem eu, aproveita e faça os vídeos, né? Para quem gosta aí de... Caminhar que nem eu, né? Eu já fui até a ponte aqui, gente, a pé. Ponte de Floripa. Pego a avenida ali do estreito e vou até o final. Tem vídeo aí meu também. Vale a pena conferir. Aí a frente aí da Estácio. Estacionamento e um centro comercial ali na frente. A outra entrada lateral. Entrada de Carlos aí dos alunos, professores, né? E o pessoal me pergunta muito aí. Tem muita gente que me manda. Vocês devem ver aí nos meus rios, shots, né? Que eu coloco bastante. Sobre a numerologia. E assim, eu trabalho com numerologia, cabalística. Eu não fiz aqui esse canal com intenção nenhuma de ganhar alguma coisa referente ao YouTube, mas o que vier aqui para mim é louco, porque tem muita gente que não gosta do assunto, né? Então foi algo que eu juntei, eu unia a numerologia. E assim eu saio pelas ruas conversando sobre assuntos de que eu gosto. Porque o pessoal me pergunta como é que eu faço para usar... Você vai se surpreendendo nos vídeos que eu quero postar aqui, que eu já criei ano passado. Está criado ano passado, mas eu ainda não postei sobre determinadas coisas que já aconteceram comigo e usando a numerologia cabalística e funcionou perfeitamente. Quando eu me dei conta aí de que os números vibravam, comecei a estudar, fazer cursos. Fiquei um tempo aqui fora do canal, me dedicando aí a numerologia e o tarô. Comecei a fazer mapas para amigos, parentes. E hoje faço mapa aí para várias pessoas que foram um passando para o outro. Fiquei com uma grande demanda de mapas para entregar, porque a maioria é tudo daqui de Floripa, São José, Palhoça. Então eu vou até o local para entregar o mapa, né? A pessoa me passa os dados aí pelo telefone, pelo WhatsApp. Eu explico direitinho como funciona. Porque o mapa eu levo aí uns 10 a 12 dias aí para ficar pronto, né? Eu colho os seus dados ali na primeira conversa no WhatsApp. Depois no encontro pessoalmente. Se a pessoa quiser, eu posso fazer também por chamada de vídeo aqui no WhatsApp. E também com direito aí a três perguntas ao tarô. Porque o tarô e a numerologia estão sempre juntos. Mapas também empresarial, né? Porque a empresa aí é a alma do dono, né? Ou dos sócios, né? Então aí para saber a vibração aí que você atrai para a sua empresa ou para o seu imóvel, é bom fazer um mapa cabalístico. E, gente, eu despertei mesmo assim... O pessoal confunde muito. Numerologia não tem nada a ver com religião. São dados, dados colhidos de sua data de nascimento, seu nome. Quem é que foge disso? Ninguém, né? Porque esses dados existem e para você provar que existem, você precisa mostrar um documento com sua data de nascimento, com seu nome completo. E é a partir deles ali que a sua vida está toda ali detalhada o que está por vir. E para você também entender o que você passou em muitas vidas. Porque, gente, quando eu cheguei aqui em Floripa, eu passei maus bocados. O pessoal fala aí, julga as pessoas sem conhecer nos vídeos, não sabe nem... Sabe como é o ser humano, né? Ele julga sem nem mesmo ter conhecido você. Eu já fiquei na rua aqui de Floripa, gente, um tempo. Quando eu cheguei aqui, quando eu tinha 22 anos, eu tinha acabado de sair do exército. E, então, não foi fácil. Então, a numerologia me ajudou muito a entender isso. O que é que eu passei em determinada situação. O que tem por vir. E confesso para vocês que fica tudo ameno, mais leve. E quando você começa a andar em retidão, nossa, sua vida flui. Trabalho flui. Porque você tem que colocar em ação para que o universo possa trabalhar lá na frente para você, né? E tem gente que faz e faz por curiosidade. E no dia seguinte já quer que se materialize as coisas na sua frente ou o seu desejo se realize. Não, não é assim que funciona. Faz conforme os nossos atos. Como você trata as pessoas, como você trata o outro, principalmente, né? Então, aí, se você conhece já a numerologia, coloca aqui nos comentários. Deixa seu like aí no vídeo. Se gostou. Sei que o vídeo aí está tremendo. Peço desculpa, mas... Eu parei aí por causa do cachorro que subiu no muro. Então, eu fiz de tudo aí para não tremer, né? Mas deu para ver bastante aí. Sem muita tremedeira. Também estava ventando muito. Estava ventando muito aí o vídeo, né? Então, gente, se você tem interesse em fazer seu mapa, quer descobrir, saber quem você é, quer saber seus dias favoráveis, as suas cores, me chama aí. Tem o meu link que está na descrição do vídeo. O meu WhatsApp. Aí a gente pode conversar por lá. Tá bom? Então, eu desejo um forte abraço para você e até o próximo vídeo. Valeu, gente. Tchau.